Fala, gigante! Tudo bem com vocês, galera? Hoje é a nossa aula que a gente vai diferenciar os tipos de células. Basicamente, célula procarionte e eucarionte. Vai ser uma aula mais direta. Eu vou te mostrar o que cai. Claro, pega papel e caneta, cara, para o vídeo, pra você anotar o que você precisar. É interessante você pegar o máximo de conteúdo dessa aula, tá? Deixa eu sair da frente pra você bater aquele velho print. Antes de começar essa videoaula, eu queria mostrar a minha plataforma bem rapidinho aqui pra vocês, tá, galera? Aqui você pode escolher o curso que você deseja fazer, você pode assistir as nossas videoaulas, tem simulados, as aulas assistidas. Dá um exemplo de uma aula que estão organizadas em playlists, bem completas, bem direcionadas ao foco que você quer estudar. Bora dar um exemplo aqui. Bora pegar aqui características gerais dos seres vivos. Você pode ver aqui o vídeo, pode baixar uma postila, um simulado. Tem aula com mapa mental. Você pode exercitar, fazer muita coisa aqui dentro da plataforma. Agora você sabe qual é o grande diferencial da plataforma, galera? É o nosso banco de questões completas. Mais de 15 mil questões de biologia. Todas comentadas aqui. Cara, você pode escolher a universidade que você quiser. Bora colocar aqui 2022. Se você quer fazer, sei lá, bora colocar aqui o Enem. Você pode ver o que caiu. Ah, em 2022. O que será que caiu no Enem? Opa, a gente tem um gráfico. Você pode filtrar a universidade que você quiser pra montar a sua estratégia e pra saber o que mais cai. Kennedy, eu tô vendo determinado assunto na escola e eu já quero treinar pra minha universidade. Olha, chega aqui e você pode escolher ainda o assunto. Você pode filtrar e montar a sua lista de exercícios. Eu vou deixar o link do Bio Explica aqui em cima e também aqui embaixo na descrição. Boa aula pra você. Olha, tá muito legal. Eu vou falar muita coisa que cai em prova. Você vai perceber depois resolvendo exercício e você vai acertar muita coisa, tá? Primeiro, bora pro nome. Kennedy, por que esse nome procarionte? Por que esse nome eucarionte? Primeira coisa, galera, a diferença básica. Aqui eu tenho uma bactéria. Do outro lado eu tenho as células animais, plantas, fungos, protozoários, algas, tá? Qual a diferença da bactéria pro resto? Qual a diferença, Kennedy, básica? A gente dizia antigamente, hoje eu vou te mostrar que mudou o nome, que a bactéria, o DNA dela, não tem uma membranazinha que protege o DNA. Então, como é que esse DNA ele tá? Ele tá disperso, tá jogado, tá espalhado. Disperso, jogado, espalhado. Como não tem essa membranazinha, e o nome dessa membranazinha era carioteca, não tem a carioteca, então não tem carioteca. A gente chama de procarionte. Traduz pra mim. Carionte é carioteca. E pró é primitivo. Então é uma carioteca primitiva. Enquanto que as células animais, as plantas, os fungos, os protozoários, as algas, elas possuem essa membrana, que é chamada de carioteca. Então, veio esse nome. Eu quer dizer verdadeiro. Verdadeira carioteca. Toda vez que você escutar na biologia esse termo eu, quer dizer verdadeiro. Então, deixa eu ver se eu entendi. O procarionte, que eu tenho bactérias como exemplo, tem as arqueas também, que a gente pode ver futuramente, mas as arqueas, galera, são seres que eram bactérias, não são mais. Mas, exemplo aqui é a bactéria. Elas não possuem essa membrana chamada carioteca. Procarionte. Aqui tem a membrana que protege o DNA. É chamado de eucarionte. Agora, bora continuar. O novo nome pra essa membrana que protege o núcleo, em prova, cai muito esse termo. Membrana nuclear. Olha como ficou mais fácil. Antigamente era carioteca. Hoje a galera tá tentando facilitar na biologia. Então você vai encontrar o termo, olha, membrana nuclear, Kennedy. Olha, até coloquei aqui. Membrana nuclear é igual à carioteca. E aqui não tem. Aqui já possui a membrana nuclear. Mas bora ver algumas características da bactéria? Primeiro, tem bactéria, olha como eu montei o desenho aqui pra vocês, que às vezes cai em prova desenho. Eu tenho uma cápsula externa. São algumas que tem. Não são todas, tá? Cápsula. Depois da cápsula, vem aqui que eu pintei pra vocês a parede celular. Então a bactéria possui uma parede celular que protege. Logo embaixo tem uma membrana. Essa membrana é chamada de membrana plasmática ou membrana celular. Show? Então deixa eu ver se eu entendi. Tem a cápsula, a parede, eu tenho a membrana. Tem bactéria que possui cílios, tem bactéria que possui flogelo. Desenhei aqui, lembrando que pode vir. Agora uma coisa interessante, é claro, esse DNA ele tá disperso aqui, ele tá espalhado. Galera, tem um DNA grandão e tem um DNA pequeno, pequenos pedaços. Esse DNA grandão é o DNA que a gente chama de DNA circular, porque outra coisa que é interessante se você quiser anotar. O DNA aqui nas bactérias, ele é circular. Enquanto que o DNA nos eucariontes, ele é linear, ele não é circular. Ele é linear, quer linear? É reto. Enquanto que aqui faz um círculo. Olha que interessante, DNA circular, procarionte. Aqui o DNA grandão, ele tá numa região que a gente chama de nucleóide. Não é núcleo, é nucleóide, só tem procarionte, tá? Já anota aí. Enquanto se cair em prova esses DNAs pequenininhos, o que é que eles são, Kennedy? Eles são chamados de plasmídeos. Lembrando, aqui, o que que ele faz? Tudo pra bactéria. Então quem é o DNA de verdade que comanda ela? É esse DNAzão. Esse plasmídeo aqui, ele fica sofrendo mutação, 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 e a função dele é resistência pra bactéria. Resistência. Então, se a bactéria consegue mudar, ela consegue ficar resistente, tá? Que a gente vai estudar futuramente. Show? Outra coisinha. Eu tenho algumas bolinhas aqui que elas são chamadas de ribossomos. Ribossomos. Que tem gente que fala que é organela, tem gente que não fala. Mas é uma característica comum entre os dois. Aqui tem ribossomo, aqui tem ribossomo. Tá, galera? Mas o ribossomo, olha que interessante. Ele não é uma organela membranosa. Ele é uma organela que basicamente é formada por proteína e RNA, que a gente vai estudar futuramente, tá? E a função dele é produzir proteínas. E cuidado. O que que ele vai tentar... Já vou te dar o macete. O que ele vai tentar em prova, você vai resolver depois. Te dizer, te tentar te confundir. Ele vai dizer que aqui, olha... Ah, o DNA tá dentro de um núcleo. Não. A produção de proteínas acontece dentro de uma vesícula. Não. Galera, depois da membrana, eu não tenho outra membrana. Então por isso que a gente diz que não possui estruturas membranosas aqui. Eu não tenho organelas membranosas. O ribossomo, ele produz proteína. Macete. Tudo dentro do citoplasma. O que é citoplasma? A gente vai ver. O citoplasma, basicamente, é a parte líquida. A parte líquida que tem aqui também, às vezes chamada de citosol, é o citoplasma, tá, galera? Então aqui, olha, pro carionte. Não formam vesículas de secreção, que são bolinhas. Eu não tenho essas bolinhas. Não possui organelas membranosas. Só ribossomo. Sem carioteca, que é a mesma coisa de membrana nuclear. E todas as reações que ele tentar te confundir, não marca núcleo. Marca que acontece no citosol ou citoplasma. Show? Enquanto que os eucariontes, grande exemplo, apesar de ter animal, planta, alga, fungo, protozoário, animal vegetal. Diferença básica. Primeiro, bora ver que às vezes cai em prova coisas iguais, coisas que tem nos dois. O que que tem nos dois? Bora ver aqui, Kennedy. Tem membrana nos dois? Tem. Show. Então tem uma membrana aqui, membrana celular, eu tenho membrana nos dois. Tem parede celular nos dois? Não. Aqui na célula bacteriana eu tenho parede. Na vegetal eu tenho, ó. Até coloquei aqui uma parede celular. Mas aqui não tem. Na célula animal não tem parede celular. Então já é uma diferença. Então não é igual em todos, tá, galera? Então deixa eu ver o que é igual. Eu tenho membrana, tá? Ribossomo é igual. Então eu posso dizer que aqui tem ribossomo, aqui tem ribossomo. Quem mais? O citoplasma também, que essa parte aqui, ó, citoplasma, tem nos dois? Eu posso dizer que tem nos dois núcleos? Membrana nuclear? Não. Não tem. Então aqui, ó. As células eucariontes. Eu tenho um núcleo que tem a membrana nuclear ou carioteca. O DNA fica dentro do núcleo. Então se cair em prova, olha, possuem carioteca ou membrana nuclear, ficou membra, mas tudo bem. Organelas membranosas e vesículas. Quem são essas organelas? Que a gente vai estudar ainda. Complexo golgiense, mitocôndria. Então são organelas que têm membrana, tá, galera? Tanto que a mitocôndria está aqui na célula animal como a célula vegetal. Qual é a função da mitocôndria? Até coloquei aqui. Produção de ATP. Produção de energia, que a gente vai estudar depois para a célula, tá? Ela produz energia para o nosso corpo. Aqui não. Qual o macete aqui? Tudo citoplasma. Quem mais? Eu tenho núcleo. A duplicação do DNA acontece dentro do núcleo. É tudo bonitinho. Quem mais? Eu tenho o nucleolo, que a gente vai estudar também futuramente. O nucleolo, essa bolinha aqui, ele produz ribossomos. Olha que interessante. Então a função dele também está relacionada à síntese de proteínas. Então aqui eu tenho nucleolo. Aqui eu não tenho. Quem mais eu coloquei aqui para vocês? Característica da célula vegetal, então tem só nela. É a parede celular de celulose. Não esquece disso. E ela possui o cloroplasto. Cloroplasto é importante para a fotossíntese. Tudo bem? Galera, nessa aula eu vou ficando por aqui. Eu aguardo vocês numa próxima aula. Beijão para vocês. Se você gostou dessa videoaula, não esquece de deixar sua curtida ou qualquer comentário aqui embaixo. Não esquece também de pegar esse link e mandá-la no grupo da escola. Galera, se você quer aula completa e uma plataforma bem organizada para você estudar, basta entrar no Bill Explica. Aguardo você na próxima aula. Beijão para você. E aí E aí E aí Obrigado.